Então tá, achei que não ia acabar a minha gravação, o jogo ia me obrigar a ter a gravação de 10 horas Um pouco de negócio saindo Beada Filmeira, aguá, 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 aguá Não consigo abrir o batom Hum 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 Caralho, tem um baú aqui? Hum Toma o batom, Tom, o Daniel trouxe pra mim ontem Ele fica em pé com duas perninhas? Hum Ai, Rubens Mas eu consigo chegar até lá? Hum 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 Trobe se eu consigo colocar em cima Ainda não aceitei a lógica do praio com o martelo Não Vou querer mais uma perninha Eu entrei Algumas Aí Sempre tem Ele não pula na gacha? Ah tá Sempre tem Ó É isso Eu tinha que pegar a torre daqui né A torre daqui é essa daqui? Não né Aquelas torres lá pra abrir o mapa? É verdade né? O negócio dos amiibos Acho que não deu o horário Acho que não deu o horário Não, não deu A gente usou de madrugada Lembra? Deu de madrugada Foi muito tarde Tem que esperar Oi Bel Foi tarde pra caralho Tá Aqui eu acho que eu tenho que construir uma ponte Mano, a Nintendo fez esse jogo aqui pra gente virar a The Sims desse jogo aqui Ah, vou dar meu jeito logo aqui É isso aí Tchau. Isso aqui não é uma ponte? Uma rampa? Eu tô girando demais. Eu fiz isso aqui pra nada, porque tem uma subida ali. Mas eu sou uma pessoa precavida. Ah, peraí. Botei fogo no meu negócio. Não era nisso que eu queria colocar fogo. Não chega lá. Eu queria explodir. Eu não tenho flecha. Onde é que eu compro flecha? É só na... Meu Deus, eu não tenho HP. É só na... Na lojinha? Eu não lembro se... Esses bichos aqui estão me dando muito dano. Eu não tenho medo. 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 Calma O que é que vai ter que ir na... Nossa, ele caiu igual merda Deixa eu me desfazer logo dessa arma aqui Que eu não gosto dela, eu não consigo usar meu shield Eu quero flecha Pra botar fogo neles de longe Ó, aquele shrine eu já fiz Tem outro ali Como é que eu tiro foto? Aqui Oi, Hayden Dá uma subida aqui pra dar uma procurada mais nas coisas, né? Aquele dali eu já fiz Perigoso isso aqui Mano, você tem que tomar cuidado, você pode matar alguém fazendo isso Vou matar eles ali embaixo Não é não, mano, pode matar alguém Eu consigo Peraí Meu Deus Eu não quero essa arma aqui, não Tinha um ainda, não? Não sobrou um, não? Não Tá, vamos subir De volta Eita Eita, como gira Nossa, me deu uma tontura Não Essa aqui eu quero Essa aqui eu quero Mas essa é 21, né? Vou gastar essa daqui logo Aí minha cabeça Eu consigo Oh Oh My God É isso Eu não sei o que é que vai acontecer Talvez eu morra Talvez eu morra É, era isso mesmo que eu achava que ia acontecer Eu ia me papocar Todo esse menino Transforma em arma Não pode pegar bicho E botar na arma Dá pra grudar bicho Gastei 60 dólares E um bonequinho da Rutal Onde é que eu tava? Ih, eu me perdi Ah não, era ali Dá pra grudar mob no meu Ih, pera aí Deixa eu ver se dá pra eu fazer aqui Um negócio muito doido Dá, caralho Claro que dá Ah, ela já tá fundida Ah Ah Vamos usar essa aqui Eu achei super conceito O Nicolas entrando num sorteio de pix Pra ganhar 50 centavos Ele vai ganhar os 10 dólares dele E ele vai comprar um cachorro quente Muito obrigada, Uzu Baby Pelos dois meses de e-sub Seria muito vivido de volta Muito obrigada pelo seu apoio Eu sempre entro pra testar a sorte Enfim Caralho, alguma coisa explodiu ali, hein O Nicolas tem pix? Tem Claro que tem Ele manda pix aqui na stream de donante Fechando do jogo? Ai, eu tô adorando Cadê o cara que tava aqui? Meu Deus Parabéns, viu? Você Você Vamos descer aqui, rapaziada Eles correram Eles correram Ai, peraí que eu preciso comer Pegar aquela arma que eu matei eles Ai, mano O cara tem mais range que eu Eita, tu tá viva ainda, mulher? Eu não sabia que esse cara tava vivo ainda, não Eu achei que ele tinha explodido Agora ele foi de base Eu achei que ele tinha morrido Só uma flechinha agora me deixaria muito feliz Era bomeia esse cara aqui Queria separar eles Acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui não Lurou eles tudo E eu nem sei se é aquilo dali Pera aí Eu não tenho flecha, não é que eu não tenho arco Não, não vai fazer isso aqui não, é muito bicho Se eu tivesse, sei lá, 10 flechas me ajudaria, mas eu não tenho Eles voltam né, voltam Deixa eu Marcar aqui Não é esse, né Como é que desmarca? Ai, deixa eu ver ele ali atrás Deixa eu ver aqui no mínimo Ai, tem uma árvore no meio Aqui de cima Oxi O negócio que é do céu? Acho que não dá pra ver não Um negócio caindo do céu Depois eu venho aqui, eu não consigo derrotar eles não É muito, tem muito mob E sem a minha comida de defesa Eu tomo um hit, eu perco Eu fico com um coração só Metade Na realidade Metade de onde? Tá, eu marquei Deixa eu ir lá Ó, tem uma galera ali Ah, veio você ver a Skyview Tower Ah, essa torre ali Essa construção é Skyview Tower Ah, elas foram construídas em cada região O Purá É, Purá, acho que deve ser uma pessoa, né Que mora lá com o local de Landing Sabe muito sobre essa Skyview Tower Se você tem alguma pergunta Acho que você deve perguntar pra ela Tá bom Eu não sei onde é a cidade ainda Eu não Não bati meu olho A cidade é aquilo dali? Acho que não, não sei Caraca, mas tem 39 bichos aqui também Eu consigo puxar um ovo? Não consigo tá preso ali O foda é isso É que eu não sei onde é a cidade Eu precisava Eu precisava ir na cidade comprar Comprar a flecha Que eu não tenho Tem no mapa? Tem no mapa? Tem? É esse lugar aqui? Não sei se é a Quest não Não fui pra lá não Eu vou pro Shrine Ah, é a Quest? Entendi Achei que não era não Nossa, mas como é longe? É só uma motinha Isso aqui é perigoso Eu acho que tem outra ali Falei que isso aqui era perigoso Não, tem um cara num cavalo Correndo atrás de mim Isso aqui não é possível Sim, ele estava numa carruagem Correndo atrás de mim Olha, tem um ali Vamos pra lá, ó Tem montaria? Tem montaria? Tem Ah, não Aham Aham Nossa Aham 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 Ah, como que a gente pode ajudar esse cara aqui? Tem um ventilador Sim, a gente tem que levar ele até lá Esse é o desejo dele Antes dele ir de base Pelo menos esse daqui já é um carrinho Chegou a montar no urso do um Se eu não me engano caiu raio em cima dele Ele morreu Foi bem assim a história dele E assim, a gente tem que levar ele até lá Então, a gente pode levar ele até lá Um 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 Achei bem soft Isso aqui não vai dar certo Ele quer porque ele quer ir ali Chega, Hilka, hoje foi o cúmulo Cúmulo? Do quê? Eu entrei em um servidor do Discord Pra ver o show da Taylor Por quê? E alguém me marca do nada No chat, telinha Mano, esse negócio ele só quer ir pro lado Ele não quer ir pra frente, não Eu vou levar ele sozinho mesmo Solta-se, merda Eu vou na mão mesmo Por que você entrou no Discord? Pra ver o show da Taylor Porque eu sou um pobre e não tenho ingresso Ah, pera Show Você tá me achando pirata? Lógico Entendi Tá bom Mas quem foi essa pessoa que falou com você? Foi daqui do chat? Tô nem tentando as duas vezes fazer uma linha reta E ela não sai Você não tem nada reto pra te ajudar a fazer uma linha reta? Foi só não descobri o Nick É o Meleys que tava vendo Eu tenho 100% de certeza Eu tenho 100% de certeza que foi o Meleys Eu tô usando a régua Mas ela sai reta Só que torta Não tem como isso acontecer, Samuel Eu sinto muito Eu sei que talvez esse Inception que você esteja tendo Talvez seja a loucura da sua cabeça Isso não tem como Não existe essa possibilidade Não sabe usar uma régua Tem essa possibilidade também E olha, se você não souber usar uma régua Complicado, viu? Usa a régua perpendicular ao papel, Samuel Eu não sei se ele sabe o que é perpendicular Tá, o que que é isso aqui? Bicho, é um mob Um mob arqueiro Tá Porra, toda vez que eu volto pra lá E o Samuel tá sendo esculachado Mas o Vinícius, ele acabou de dizer Que ele tá tentando fazer uma régua Ou uma reta A gente falou pra ele Usar uma régua E ele falou que Mesmo com a régua, tá saindo torto Throw weapon Tá Não quero throw weapon Ai, isso pega em mim Tá, entendi Eu consigo usar os outros bagulhantes lá? Qual era aqueles que dava um dano? Eu não tenho mais o de fogo Tinha um que transformava em gelo Põe uma na tua cara? Põe uma na tua cara? Eu não tenho mais o de fogo Eu vou morrer Eu não vi que ele tava ali em cima Não tinha entendido que ele tava carregando Caralho, que porradão Tá Que porradão que eu dei nele Ah, ele me deu uma espada dele Então, mas eu não sei se eu quero gastar Pegar meu baú É o telinho? Tem o nick de Xota? Você já sabe que dá pra atacar com o shield aprimorado? Com o negócio de fogo, sim Agora tudo faz sentido Por quê? O que aconteceu? Ai Nossa, eu quase arranquei meu dedo Caralho, exagerado Eu pusei meu dedo aqui Não tem nada a ver Eu adoro Porque eu tenho uma XOTADD em uns quatro lugares Ah, entendi Tem chance de deixar eu ganhar a legenda, PTBR? Não É, tem espinho, né? É, eu não adicionei o espinho É que eu não tenho muito shield, eu acho Eu preciso pegar... Aqui na cidade Não é que foi a meia, sabe? A minha meia que eu tô usando Ela tá meio com os fios soltando Aí o fio puxou a unha Mas puxou de leve Tem que salvar, tem que salvar Vou abrir agora Tá, completamos essa shrine Deixa eu tentar ir na cidade, gente Vocês deixam Não Entendi Minha Bride Cap Ai, eu vou ajudar a bomba Para descer isso aqui é bomba Para descer isso aqui é bomba E o moleque era se jogar assim Assim Como que eu corto isso daqui? Com a mão na cabeça O movimento é sexy Cortou? É que eu não usei fogo Vem cá Não consegui pegar nenhum lagarto Cadê eles? Tem um presente para ti, manda ai Preda Ai, ai, ai Quebrou? Pera ai Como que eu vou matar vocês? Pano de otário Vocês acham que são melhores? Não são Não, isso aqui é level 25 Oh, level 25 não Dá 25 de dano Vou usar essa polearme aqui Ah não, ta aqui minha arma É que quando toma choca dropa né Ah, eu peguei tua paz Eu queria Ah Muito obrigada Ian Pelos dois meses de sub Seria muito bem vindo de volta Ai um presente Muito obrigada pelo seu apoio Ah, eu vou botar uma preda O que é melhor do que nada né Vai Vou criar um smurf no starry Do nada Ai meu deus Eu peguei uma flecha Por um milagre do senhor Olha, é muito difícil ser acumuladora nesse jogo aqui viu Eu fui rir do cara da pior forma, por que? Tem o Gepard C1 e uma arma da Remeco Nossa, você foi viu Você foi Olha, peguei um shield bom Hum Tá, ali eu acho que eu preciso usar Eu amo essa skill Ai, eu morri Eu morri e o Kumi jogou um cocô Eu jogo não dá pra recuperar os itens? Recuperar O recuperar você fala É... Esqueci a palavra Recuperar Recuperar você fala tipo Consertar o item? Eu acho que não Eu não... Eu não lembro disso pelo menos Se tem isso nesse novo Eu não lembro se dá pra fazer isso Eu acho que não É, não dá não né? É, não dá não né? Ah, ela dá IK velho Eu não sabia que ela dava IK Cara, o foda é que eu não tenho flecha Eu preciso estar muito perto pra jogar outra bomba nele Eu tenho uma flecha, literalmente uma Pra contar a história O foda é que eu... Eu tô acostumada aqui na maioria dos jogos Que pra correr você aperta o analógico Aí eu apertei o analógico e ele agachou Bom, tá no tempo não dá? Talvez dê Ele joga mais, ó Ele joga muito Cara, o negócio é que eu acho Caraca, cadê minha arma? O negócio é que eu acho Não dá pra segurar a pedra usando um escudo? Ah, mas eu nunca ia gastar meu escudo Eu acho que dá pra passar correndo Ó, eu fiquei sem energia Mas eu perdi impulso Porque tinha uma pedra no meio Eu preciso passar quando não tem pedra E a Doja no Twitter Uma pessoa falou que os fãs estão putos Por ela chamar eles de burros Aí a Doja aí não são E as outras pessoas vão ser o quê? E ela bonita O que tá acontecendo com essa mulher aí, mano? O que tá acontecendo com essa mulher aí, mano? Deixa eu tentar encher meu HP Pra ver se eu consigo sair pelo menos com um Ela sempre foi surtada? Então, mas ela... Sei lá Teve um negócio... Esse eu acho que de mudar o nome Sei lá Pera aí, deixa eu ver o que ele vai fazer Nossa, ele bate na parede Que injusto Pera aí Eu não queria gastar minhas comidas Não, não dá pra passar aqui, não Ai, eu passei e ficou nos... Sei lá Ela joga a pedra aqui? Joga Eu consigo jogar uma bomba... Aqui e quebrar isso aqui? Pra eu passar correndo e pegando Medo dela me matar Medo dela me matar Pô, mas tem outro E agora aquela dali parece radioativa Caralho, que tranquilo Caralho, que tranquilo Tá... Como que eu derroto esse bicho? Eu acho que eu não vou conseguir derrotar esse bicho sem flecha Porque é ali em cima dela, ó Eu não tenho flecha Caralho Caralho Eu vou meter o louco aqui, velho Ele não escala aqui, hein Caralho Ai, ele roubou meu bagulho Ele come? Eu não consigo, não Quando sai a remora você bate Mas eu vou bater como? Como que eu vou bater nesse bicho? Eu não tenho flecha Joga uma arma, pô, mas aí eu vou ficar sem arma Eu vou jogar essa daqui Pronto, eu gastei minha arma já E agora? Eu vou ter que gastar essa daqui, hein Ai, mano, meu negócio 25 de dano Ai, velho Que dor no coração Ter gastado meu bagulho de 25 de dano Se eu não gastasse eu não ia matar Ai, peguei umas flechas pelo menos Ah, como é que eu... Vou comer um... Um negócio aqui 5 de dano é muito cara Até agora sim Porque minhas coisas dão 6 de dano Ah, não Eu só me soltei sem querer Mano, se tiver outro mob, fodeu É, 25 de dano é muito dano Ah, mas eu pelo menos peguei uma roupinha Ó, que bonita a minha roupinha Como é que eu saio daqui, chat? Eu vou dar TP Eu vou dar TP Estamos do lado do shrine Onde é minha quest? Eu vou dar TP ali pra ir na quest Não quero ficar aqui dentro mais, não Um kai é pesado igual o Genshin Não, ele é bem leve Usabilidade de subir no teto Ai, mas eu não sei onde é que eu ia parar ali, não Eu quero ir na quest também E na cidade A cidade é aquilo? Não parece Não parece ser muito friendly Já pulou num buraco desses? Não Onde você tava? Eu não peguei a roupa? Cara, era tipo aqui onde eu morri Era aqui, ó Aqui Ai, cu Como é que você tá, cu? Eu não sei se dá pra pular nesses buracos Eu não quero pular num buraco É, aqui é uma cidadezinha mesmo Link É você mesmo, você está de volta Onde você esteve? A última vez que alguém viu você ou a Zelda Foi quando vocês foram investigar aquele gloom E agora o castelo tá voando no céu E todo mundo tá preocupado com o que aconteceu com vocês dois É o pequeno cu Pura É... Ficou doida tentando descobrir onde é que vocês estavam Não Agora ela tá trabalhando naquele prédio grande Por favor, vá até ela Ela quer ver você agora mesmo Os cavalinhos Pô, se eu posso roubar seu cavalo? Eu prometo que eu trago ele Talvez não vivo Como é que eu subo no prédio? Matou a epona? Não Não sei onde ela tá O que? Esse cabelo, esses olhos Doutor Pura É... É... O... Swordman... Ah, ele tá falando... O Link, o Link voltou Onde você estava? Você não é um fantasma, não é? Ei... Isso parece interessante Gostou das minhas unhas? Piu... Um passo ao mesmo O que exatamente aconteceu? O que exatamente aconteceu? A gente conta pra ele, né? Que eu não falo Então você e a Zelda foram pra debaixo do castelo Descobri... Ai, uma mãe? Descobriram uma múmia misteriosa E aí ela ficou... Ela reanimou do nada E aí a Zelda caiu num buraco e desapareceu Isso, acho que foi quando o castelo começou a subir no céu E várias ruínas começaram a cair E depois você acordou numa... Ah, esse aqui a gente já viu, né? Desapareceu mesmo que eu queimbrei ela? Ah, mami... O que? O que? O que? Então... Você tá falando que veio dali? Esse Hauru que você conheceu Eu acho que é o primeiro rei de Hyrule Acho que é o nome dele, né? Do primeiro rei Eles são as mesmas pessoas? Então tudo isso não faz muito sentido ainda Mas essa múmia certamente que você achou debaixo do castelo Acho que tá ligada com... O que aconteceu com o castelo? O castelo subindo, as ruínas caindo do céu A múmia tem que estar conectada de algum jeito E também tem o detalhe mais importante Você tem certeza que ouviu a princesa falando com você? E ela falou... Ela te deu uma mensagem clara pra achar ela Se isso é a princesa de verdade, então ela tá viva Talvez ela esteja presa debaixo do castelo e precise de ajuda Acho que isso fecha tudo Eu sei que só você retornou Mas eu preciso que você conheça É... Você se encontre, né? Conheça O grupo de pesquisa É... O que tá... Ah, que tá procurando vocês incansavelmente O capitão em... O capitão que é líder da pesquisa O nome dele é Ross Trabalhe com ele para achar a princesa o mais rápido possível Eu sei que essa múmia pode estar... É... Nas sombras aí, né? Tipo, escondida Por aqui O que é a minha preocupação Mas a gente tem outros problemas maiores pra lidar agora Estou contando com você A minha tradução é uma merda Ok Faria cosplay da Pura? Não, acho que não Tá Ô Pura Onde que eu durmo? Quero tirar um soneca Negócio de Zelda Eu gosto da Zelda Eu queria comprar Onde que eu compro aqui nessa cidade? Onde é o mercador? Comerchante Tem um cara quebrando ali Madeira Eu não sei onde é Talvez seja aqui? Tem várias coisas aqui Oi? Ixi, tá falando português? Tá, aqui é pra vender minhas coisas, né? Pera, aqui é as coisas dela ou a minha? Não, aqui é minhas coisas É, minhas coisas Não dá pra comprar coisa dela? Tá ali as flechas, né? Quanto que custa aqui, fia? Dez flecha Dez flecha custa vinte reais Quanto é que custa esse capuz? Setenta reais eu consigo comprar esse capuz Eu vou comprar esse capuz Vou comprar porque me dá mais resistência, né? E eu sou emo O que que eu posso vender? Não, não queria falar com essa pessoa O que que eu posso vender pra ela? Cortei a minha franja e me chamaram de Haluca Tô muito mal O que você quiser Não, mas eu não sei o que eu vou usar O que que eu vendo? Vende as pedras, rubi e topaz Mas eu não fazia alguma coisa com essas pedras, não? Eu lembro que eu fazia alguma coisa com essas pedras Só algumas? Vou vender essas daqui então A rubi e a topaz, né? Qual é a topaz? Eu tenho ela? Eu faço alguma coisa com essa ember? O rubi serve pra dar upgrade em armadura? É, eu lembro que dá pra... Essa daqui acho que dá pra vender, né? Tá falando que é conhecida por ter um high price? Eu vou vender essa daqui Eu vou vender essa daqui Eu acho que tá bom Eu acho que tá bom Bom, comprei minhas flechas Ai, eu queria um cavalinho Adoro cavalinho Cara, é meu cavalo Cara, é meu cavalo Deixa eu subir... Subir aqui... Deixa eu... Subir? Na ponte Não, na torre Vou salvar... Vou salvar... Como é que eu subo? Esse elevador não funciona? Esse elevador não funciona? Eu não sei... Não acho que não dava pra comprar cavalo Como que sobe aqui? A gente tá melhor no puto que a bota tá fechando Eu não sei subir, não me foi ensinado E não dá pra escalar Comprar as flechas que ela tem toda Não, mas aí é muito dinheiro, né? Ainda não dá, entendi Como se dá pra comprar um cavalo? Tô querendo registrar um cavalo Tô querendo registrar um cavalo Ah, ele falou que ainda tá ajeitando tudo E que sente muito que eu ainda vou ter que esperar Pra coisar o cavalo Nossa, tem isso, né? Que dá pra você registrar um cavalo... Ai, eu lembro que eu tinha um cavalo gigantesco no 1 Um cavalo grandão Se eu não me engano, os cavalos... Travalos... Os cavalos do Breath of the Wild São transferidos pra esse jogo Mas eu ainda não testei Como? Ah, é? Ah, é? Eu tinha um cavalo gigantesco Eu lembro que era um cavalo grandão Vamos lá na quest, então A Epo não é só por amiibo, não é? No meio... Nossa, tem uma porta ali... Nossa, tem uma porta ali... Que bom que você está de volta... Que bom que você está de volta... Meu nome é Scorpis Ahn... Eu fui encarregado... Pra cuidar, né? Daqui da cidade Se você tem alguma pergunta sobre esse lugar... Qualquer uma pode falar comigo... Eu vou responder da melhor maneira que eu puder... Ah... Ele vai abrir um... Emerg... Emerg... Emergência shelter... Já apoiou o backdex? Não, eu esqueci, mano... Até quando? Oh... Abra... Tem mais uma hora... Putz, não vai dar, então... Ah, eu esqueci, velho... Eu esqueci... Tipo, esse... Esse bagulho eu fiquei esperando as meninas decidiram o que elas iam fazer... O Garotas Mágicas acabou e eu nunca mais lembrei desse jogo... Pra... Pra financiar... Essa parte aqui de baixo foi usada como um... Um abrigo de emergência pela família real... Agora nós estamos usando bastante... Fique livre pra... Né... Pra usar... Usar qualquer equipamento e tal... Caralho, que bonito aqui em baixo... Olha... Tem um... Oh... Que legal aqui em baixo... Vamos dar um descanso pro Lincoln? Vamos fazer ele dormir? Que... Ele merece um descansinho... Ele merece um... Um pouquinho de paz, né? Pronto... Olha quem apareceu... Eu quero o coração... Me dá coração... Me dá coração... É isso... É... Já estão atrás... Bonitinho essa base aqui de baixo... Esse buraco aqui... Bora lá... Pera pra cá... Tá, a gente vai nessa direção Não acho que isso aqui é muito seguro Achei que era o pudim, tava só ouvindo o som Como assim? Ai, tem uma shrine ali Olha, tem outra ali Tem outra ali Você falou, olha só quem apareceu Não, ele tá dormindo aqui do lado Tô com a porta fechada também Porque tá muito frio Tá fazendo 12 graus Tá muito frio, velho Tipo assim Ai, eu tô com a porta fechada Aí o povo tá aqui dentro Como você viu O a shrine Ah, eu vejo pelo negócio verde, né? Esse negócio verde, ele é bem chamativo Não sei se é isso que você tá falando Falou, meteoro Ele é bem chamativo Esse negócio verde Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Ai, eu precisava fazer umas comidinhas O que fazer, gente? Uma comida Porra, um Eu não consigo ver Ah, tá Mas tu tem alguma dificuldade de enxergar verde? Porque se tu tiver, aí realmente não tem o que tu fazer, né? Você tá roubando soldados? Tô Quem tá lutando sou eu? Ixi Eu soltei o negócio Solta Vamos lá Vamos fazer comida Oi, Ari Consigo ver bem Mas tem umas escondidas Ah, tá Usar essa folha Gente, Nilou E mais um É tudo de melhor Ah, eu achei que aquele menino dava pra usar Ela não roubou, ela achou Não importa se ela achou no corpo do soldado ou não Exatamente Tô jogando no switch normal, mano Não vou na boleta, não Vamos ver o que vai sair disso aqui Acho que eu não tenho mais tanta coisa pra cozinhar Olha, peguei um prato novo Eu tenho uma reclamação pro Baizu Eu achei que o shield dele ia ser literalmente um escudo de papel Mas o resto é bom, ele cura muito Sim, ele curou bastante Como é que é um Caralho, aquele shield é 16 Caralho, olha A brilha Uma hora de jogo já Não sei Onde é que eu olho Quantas horas de jogo eu tenho Acho que é só dentro do switch, não é? Não sei não Mas eu comecei ontem É aqui que eu tenho que vir? Não sei se é aqui que eu tenho que vir. Eu acho que não é aqui que eu tenho que vir. Não é nessa porta que eu tenho que vir, é, Chanch? É porque eu tenho que vir aqui, ó. E aqui é um... Tá achando o game por enquanto? Ah, eu amo Zelda, vem. Ah, tem correnteza, não dá, não. Eu tinha visto a portinha ali. Não consigo dar TP. Não. Eu vi que esse jogo tem 40 horas, só a parte principal. O meu noivo, ele jogou Breath of the Wild, ele finalizou o jogo em 200 horas. O Daniel, ele fez 200 horas de jogo. Eu não fiz um 200 horas, né? Não dá pra vir aqui, não. Tem uma agulha aqui. Andar a volta. A gente usa Joy-Con. Cara, agora eu não sei como é que ele tá jogando. Mas quando ele finalizou no Switch, ele tava finalizando por ele mesmo, ele não tava streamando, né? Então, ele jogou, eu lembro que eu dei o Switch pra ele, ele passava, ele ficava no quarto, aí ia pra sala. Eu acho que esse aqui era esse ponto. Eu tenho essa leve suspeita. Mas por que ele demorou tanto? Porque ele quis fazer quase tudo do jogo. Eu não fiz nenhum jogo. Sim, ele tava platinando. Eu não sei se ele chegou a platinar, não. Não dói na mão dele, hein? Não lembro. Não lembro, não. Não, Link, nossa, não pode ser você. Eu não posso permitir que ninguém passe aqui. Essa área é restrita. É somente para aqueles envolvidos na pesquisa, na busca pela Zelda. Isso é uma ordem direta do Capitão Ross. Se você insistir em passar, eu preciso que você pegue a permissão com o Capitão. Ele vai estar no primeiro portão, no final desse bagulho. Gente, eu vou passar a AD, mas eu espero vocês saírem do AD, tá? Oi, Han. Mas o Daniel é de jogo, mano. Ele passou muito tempo agora nesse jogo. Muito. Bastante, mano. Eu não passei tanto tempo assim, não, no jogo. Eu passei bastante tempo, mas não tanto tempo. Gente, meu Deus, velho. Essa treta dessa... dessa... Mirela é muito doido, né, mano? Onde a gente tá... Mirela expôs prints de Dai, criticando Loma por ter viajado sem a filha. What the fuck, velho? Meu Deus do céu! Mulher fica deformada após realizar a cirurgia para ver olhos de gata. Meu Deus do céu! Mano, que porra é essa? Peraí, deixa eu ver aqui um vídeo. Tira, não. Sem brincar, sem brincar, por favor. Só tira pra mim. Não, tira, porque não é pra pensar. Tira. Ai, não. Peraí. Peraí. O que é isso? Motorista filma bomba subindo preço, mesmo com a mangueira desligada. Gente, o roubo! Olho do quê? De gato. Gato, gato. Mano, fala... Deixa eu ver se eu acho... Deixa eu ver se eu tirar uma foto aqui pra vocês, eu printei. Mano, eu printei... Eu printei isso aqui na ShowKey. A atriz Bruna Lombardi, de 70 anos, publica fotos de biquíni e arranca elogio dos internautas. Gente, eu até agora... Essa mulher nessa foto, ela não tem 70 anos não, né? Essa foto aqui é ela, antiga, e tão tentando fazer coisa em cima da foto dela, né? Eu vou mandar a foto no Discord pra vocês verem. Essa mulher não tem 70 anos não, né? Porque, tipo assim, é impossível. Eu mandei no Discord pra vocês verem. Eu fiquei incrédula quando eu vi, eu falei, não, isso aqui é mentira. Isso aqui é fake. Vindo da ShowKey ainda. É, a qualidade da foto também não parece ser foto recente. Eu acho que a ShowKey adora fazer isso. Eu acho que isso é uma foto antiga. Aí isso é uma foto antiga dela, e aí postaram que ela tem 70, sendo que... Não postaram a foto atual e isso é uma foto antiga. Não é possível. Não é possível. A mulher deve estar só o pó. Tá, ele falou a mesma coisa do outro, que ele tá... Ele tá no portão. Não sei se é música. Você veio aqui pra ajudar a Zelda também? Eu e os outros tivemos a mesma ideia. Nós devemos muito a princesa. Nós esperamos que... Esperamos que podemos ajudar, mas o capitão... Tá, ele falou a mesma coisa. Primeiro portão. Pai, não era pra ele estar aqui? Eu achei que ele era esse moço aqui. Meu Deus, eu tenho um... Um negócio de sopa. Cadê o homem? Não era pra ele estar aqui? Será se não é aqui? Ah, tá, acho que tá. Entendi. Quem é esse? Ah, é Flava. Não sei quem é essa Flava. Tá, eu acho que eu tenho que pegar isso aqui. E usar o Vavassal. Ou eu tô louca? Meu Deus, o homem fugindo. Ah, eu gosto que ele gruda meio que automático. Eu não sei nem se é ali, mas eu vou. Tava levando a ponte pra passear. Basicamente, dava pra ter usado aqui pra subir, né? Mas aí eu fui lá dentro, acho que não tem problema, não. Eu consegui passar, acho que o que importa é conseguir passar, né? Então, mas o ponto, ele tá marcando aqui dentro. Ele não tá marcando aqui fora. Não dá pra usar a runa pra subir. Tem que subir ali? Eu não sei. Não sei, não parece ser ali em cima. Parece que aqui é só um teto. É, tem uma galera aqui. Ah, é esse. Desculpa, mas eu estou no meio de algo. Link, é você? Nossa, você está vivo. Tá em... Tá todo em... Um pedaço. Isso quer dizer que a Princesa Zelda tá bem também? Ai, que alívio. Pera, você já tá sozinho, mas você ouviu a Princesa falar com você, e agora você veio aqui pra ajudar na busca? É, pera, eu acho que eu tô um pouco confuso, mas isso não importa agora. O que importa é continuar a busca por ela. É, eu tô aliviado de ver você aqui pra vir nos ajudar também. A gente tava precisando de umas boas notícias. É, esse amontoado de Gloom, que é esses negócios vermelhos, estão sufocando a gente. É, a Jamie, ele falou que nossos esforços continuam, mas a gente tá meio que nadando e não saindo do mesmo lugar. Capitão, é a Zelda. Quê? Caraca, como que esse cara viu a Zelda? Não, calma aí. Como, não, pera aí. Como que esse cara enxergou a garota? Não, isso aqui é impossível. Gente, ela tava do tamanho de uma pulga. Como que esse cara viu ela? O quê? Ela sumiu. Pera, quê? Você viu isso também, não é, Link? Você viu a princesa Zelda se transformar numa luz e sair voando, certo? O quão estranho é isso? Isso é uma situação de emergência. Por que que ela sairia sem falar nada, nenhuma palavra para nós? A gente precisa virar, avisar a Pura o que aconteceu aqui o mais rápido possível. Considerando o que nós acabamos de presenciar. É, a gente, faz sentido a gente sair um pouco. E vamos avisar para ela o mais rápido possível o que aconteceu. Fala, Mães. Pera aí, eu já alongo, eu vou fazer xixi. Vou passar, dei, oi, microfone. Você aí, você mesmo. Caro consumidor de lives e streams aqui da Twitch. Está cansado de ver esses anúncios sem graça? E quer garantir também os emotes bonitinhos para se sentir descolado? Pois não perca tempo. Se liga no depoimento dessa querida garota que também assiste lives da Ryuka. Oi, gente, meu nome é Jéssica, eu tenho 27 anos de idade. E confesso que minha vida mudou muito desde que eu comecei a assistir as lives da Ryuka. Mas nada se compara à mudança que teve quando eu me tornei sub dela. Gente, eu simplesmente parei de assistir os Hades. E comecei a me expressar de uma maneira muito mais maravilhosa com os emotes dela. E desde então eu tenho sido um ser iluminado. E é uma história muito emocionante para mim. Eu consegui criar novos amigos e... Ei, pera aí, o que a gente está vendo aí? Sim, na sua telinha. Eu estou vendo um primer aí paradinho, sem dono, hein? Que tal você se juntar aos nossos queridos amadinhos, hein? A gente te espera. A vontade de ficar deitada igual a ele. Deveria fazer uma cama, né? Aqui nesse lugar e ficar estremando do chão. Nossa, vou até esticar minhas pernas. Deixa eu me alongar. Eu quero mudar de nick de novo. Meu Deus, beleza. O que é princesa Lumpespacer? O que é isso? Ninguém entendeu a referência? Claro, ninguém sabe o que que é isso. É a princesa Caroço? Sei lá quem é a princesa Caroço. Da Hora da Aventura? Ai, não sei. Não manjo. Não manjo. Eu já não entendi o nome em inglês. Em PT-BR, então... Ah, então a gente tem que voltar lá para falar para a menina, né? Não dá para dar TP? Ah, eu vou dar TP aqui. Eu sou preguiçosa. Eu sou preguiça de descer o castelo. Mudou de 6 para a menina, 12, hein? Então... Ai, eu não gosto de nada disso. De... Hora da Aventura, nada, nem nada desses bagulhos. Obrigada, Thanos, pelos 4 meses de resub. Seja muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Menor que 3. Eu não gosto. Eu não gosto. Maior desenho já feito, maior do que Coragem e um Cão Covarde, não é? É sim, não é? Eu não sei nem quem é esse. Saiu justamente o ponto, entendeu? Então, você achou alguma coisa? Você está me dizendo que a Zelda estava no castelo e aí ela se transformou em luz e saiu voando? Olha, eu tenho que te dizer. Suas histórias sempre são tão doidas. Mas se você está me dizendo isso, dizendo que você viu, eu tenho que acreditar. Ah, eles querem cavar lá no bagulho. Ah, desde que a princesa desapareceu... Não, não é desde. É tipo, ah, então que a princesa desapareceu, acho que nós devemos redirecionar nossos esforços para cavar nesse upreview. Pelo menos isso. Eu já tenho algumas regiões em mente para começar a explorar. Eu aposto que a gente vai conseguir pegar algumas pistas sobre para onde ela saiu voando enquanto a gente olha ao redor. Isso. Você ainda tem o Purapede, não é? Eu posso ver ele por um minuto? Não. Ah, parece que ainda está funcionando. Mapa, mapa, mapa. Ah, certo. Eu esqueci disso antes. Tá, overall map of Hyrule. A gente tem que adicionar um data, umas informações do mapa, né? Nós precisamos adicionar daqui até ao redor da cidadezinha. E para isso, você precisa ir na nossa Skyview Tower. Meleza Exposed nasceu em 2020 e possui três anos. Sim. Joshua, qual é o nosso status da Skyview Tower agora? Deixa eu me ver. Até agora, a estrutura parece bem completa. Mas o ponto de viagem ainda está nos seus ajustes finais. Se o Meleza falar que ele não conhece três espinhas de mais... Não, três espinhas de mais, pelo amor de Deus. Desculpe sobre isso, Link. Eu vou ajeitar logo, logo. Só aguente firme. Durante isso, porque você não dá uma descansa... Eu acho que uma descansada você deve estar bem cansado. Vá no abrigo de emergência que tem um lugar, uma caminha para você. Tem camas livres, tem uma cozinha, tem muitas coisas estocadas para dar uma rejuvenescida em você. Se você precisar de mais alguma informação... Você pode falar com aquele soldado ali que está olhando tudo do centro. Do lado da entrada do shelter. Se você precisar de roupa para suas viagens... Você deveria ir na loja do Moobs. Quando você estiver pronto, vá até lá. Só me fale. Certo, Joshua, vamos lá. Vamos dar as últimas preparações. E deixe que eu cuide de ajeitar o resto da torre. Três espiãs demais é uma coisa assim... Vem brilho e purpurina. O Melissa iria assistir, não? O Melissa tem o lado dark dele, mas eu aposto que ele tem um brilho e purpurina. Agora acho que está pronto. Você está tudo preparado? Eu ajeitei tudo para você. Agora o ponto de partida está pronto. Eu era a Sam. A Sam era a minha preferida também. Melissa tem o lado dark. Ah, o lado dark dele é xingar os outros e ser troll, né? Ligue ou aperte o botão. Bem, 10 era melhor do que as três espiãs demais. Cruzes. Meu Deus! Meu Deus! Oh! Oh! As escolas da Skyview Towers agora estão ativadas. Agora, sua vez. Vá com o Pura Pad até o terminal. Vou colocar meu celular aqui pra ativar, né? Pra carregar ele por indução. Eu nunca nem vi bem 10. Certo, a Skyview Tower agora tá ativada no seu mapa. Isso quer dizer que agora você consegue usar esse Fast Travel pra vir pra cá o quanto você quiser instantaneamente. E dá a mesma coisa pra qualquer outra Skyview Tower que você adicionar no seu mapa. Impressionante, né? Mas a Skyview Tower, elas são mais do que só viajar rápido. Impão, a sua função primária é pra meio que mostrar a área, né? Pra mostrar, pra fazer o mapa no Pura Pad. É, é o negócio lá, né? Que libera o mapa. Ah, mas uma coisa. Você vai precisar de um paraglider quando você estiver escaneando. Isso requer muita habilidade. E ninguém aqui consegue ter essa habilidade. Pra ser honesta... Ah, eu... Eu fitei um, mas eu não testei ainda. Eu preciso de você. O que leva a gente a isso? Aê, meu paraglider. Ah! É isso. Hora do show. Vamos tentar... Vamos fazer um teste. Pra ser o primeiro teste, eu quero dizer... Pro nosso primeiro teste, ande pra lá no círculo. E aí a gente tem que voar, né? Eu vou estar observando do laboratório. Yeah! Ela já jogou Star Rail hoje, amiga. Star Rail não vai ter durante um bom tempo. Porque tem zeldinha, né? Oi, John. Star Rail vai... Vai ficar bem de lado com os lançamentos. Fala, meu Deus. Esse jogo é novo. É a continuação do Zelda Breath of the Wild. Caralho! Caralho! Meu Deus. Caralho! Ah, é assim ele escaneia o mapa. Estou olhando o meu celular aqui caindo, hein? Ah, o mapa do céu é escaneado também. Que foda! Que louco! Ele voando com duas rochas nas costas. Vamos trocar a cor do glider? Não sei. Não faço ideia. Esse jogo tem um final igual o Genshin? Não, ele é um jogo de história que tem fim. Ele não é gacha nem nada, não. Ele é um jogo normal de história. Seja muito bem-vindo de volta. Seja muito bem-vindo de volta. E isso foi muito... E você voou muito bem até aqui. Não esperava nada menos que isso. E como foi? Você conseguiu fazer o mapa ser escaneado? Tá, o mapa é uma coisa crucial para a nossa busca. Tem Sky Towers em cada região do mundo. Então você não esqueça de visitar eles. Agora vamos falar desse Up Reveal. Que ele afetou mais do que só o castelo, né? Nossos esforços... Não. Avisos... Não, é repórter. Você é... Esqueci a tradução de repórter. Já virou algo tão... Ah, denúncia. Denúncias de outros fenômenos estranhos estão chegando de todo lugar de Hyrule. Vamos olhar pelo seu mapa. A primeira denúncia vem de Hebra, no norte. A próxima em Eldin, no outro norte ali, que é no seu nome. A outra é de Gerudo, no sul. E, finalmente, Lanayru, no leste, eu acho. É. Esses fenômenos estranhos são concentrados nessas quatro regiões. Eu não posso te dizer com certeza. Mas eu tenho quase... Eu tenho uma sensação estranha de que a gente pode ser que descubra mais sobre a Zelda olhando nesses fenômenos. Ei, doutora, não sei se isso aqui vai ser de ajuda, mas eu ouvi algo estranho outro dia. É sobre alguém que pode ter visto a Zelda na Vila Rito. Em Hebra, recentemente. Isso é bem estranho. Ela falou que eu não ligo muito para boatos, mas acho que a gente pode dar uma olhada nisso também. Antes que eu esqueça... A gente pediu a ajuda do Lucky Clover Gazette para ajudar a gente na busca da Zelda. Não tem ninguém que saiba mais sobre o que está acontecendo em Hyrule do que eles. Você consegue achar eles perto da entrada da Vila Rito. Se você for para lá, você pode falar com o editor deles. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar de alguma forma. E eu vou estar aqui... Direcionando vários tipos de investigações nesse Up Review, outros Chasmin e novas ruínas. E eu também vou estar procurando por novas vilas, mais pessoas, lugares... Que alguém que pode saber o que está acontecendo com a Zelda. Estou contando com você para checar a maioria dos fenômenos que estão perturbando a região em Hyrule Link. Nós vamos achar a princesa de uma maneira ou de outra. Caralho, eu... Eu consegui ler a maioria dos textos. Ô, mano, vou passar a D, gente, mas eu espero que vocês saírem. O clipe que eu postei hoje no TikTok, no Instagram e no shorts do YouTube... Ai, eu não postei a foto da mulher. A foto da mulher não foi. Deixa eu mandar ali para vocês. Eu acho que não vai mandar. Acho que o Discord... É, acho que o Discord não vai mandar. Ele vai achar que isso é nerdês. É... Vocês viram o vídeo que eu postei? O vídeo rápido que eu postei do Zelda? Mano, isso foi editado pelo... Por aqui na Twitch. Agora tem uma ferramenta na Twitch que ele corta automaticamente. Tipo, eu não precisei fazer nada. Tipo, assim, eu peguei o clipe. Aí ele pega um default. De tipo, ele corta... Ele... Dá para você renderizar ele do jeito que você quiser. Tanto horizontal quanto vertical. E ele coloca o link da sua live no meio. E tipo assim, eu não precisei nem baixar... Tipo, baixar o clipe e editar. Dá para você editar pela própria ferramenta aqui da Twitch. Nossa, eu achei muito bom isso, véi. Juro, eu achei muito bom. E tipo assim, ele está cortado. Foi a própria ferramenta aqui da Twitch que cortou. Tipo, cortou no caso porque a minha câmera está aqui. Aí ele seleciona, fica um quadradinho. Você consegue aumentar. Você seleciona a câmera e seleciona a parte vertical. Onde você quer que o vídeo saia. Nossa, eu achei muito bom. É muito mais prático. Do que eu ter que baixar, editar. Nossa, eu não sabia que eles tinham feito isso. E ainda tem uma integração que dá para você compartilhar direto com o short do YouTube. Eu não fiz isso porque eu sem querer fechei, não achei mais. Ah, eu vou ver se eu faço isso amanhã para ir direto com o short do YouTube. Eu achei isso muito bom, velho. Sério. Espera aí. Bora. E o meu cavalinho. Eu queria meu cavalo, Shanti. Como que eu faço para ter meu cavalo? É muito bom porque às vezes não dá tempo de editar o clipe. Sim, às vezes eu estou tão cheio de coisa para fazer. Eu edito muito rápido. Eu edito em 5 minutos um vídeo. Mas dá muito... Às vezes eu fazer só isso, ele renderiza só. Então, mas é que aqui eu acho que não tem estábulo aqui. Deixa eu tentar falar com ele de novo. Eles veem que podiam estender o tempo do clipe. A única coisa que reclama é o clipe de 1 minuto, né? Eu vi o clipe do Link caindo na grama. Eu acho que eu não vi essa parte na live. É, foi ontem. Foi quase no finalzinho da live. Eu fiquei até 6 da manhã. Ó, não dá, ó. Não dá. Eles estão ajeitando as coisas ainda. Pô, um cavalo ia ser de grande ajuda para mim, viu? Ah, vamos nos Shrines, né? Os dois que eu marquei aqui. Um na esquerda ou na direita. Não é, a gente foi até muito tarde ontem. É que eu também liguei a live um pouco mais tarde. Eu vou... Eu vou só até às 4 também hoje. Ó, gente, só lembrando para vocês que amanhã eu... Não sei exatamente que horas eu ligo a live porque eu tenho um negócio de tarde para fazer. Eu acho que quando eu estiver lá, não é nada absurdo. É algo da hora, tá ligado? Que eu vou... Aí eu acho que vai dar para mostrar para vocês. As lives são só no fim de semana? As minhas? Não, eu só não streame na segunda. Mas talvez eu streame essa segunda. Nem seria só para dar um... Vou jogar um pouquinho, né? Dar uma adiantada no zero também. E aí eu vou... Aí o negócio é na Paulista, meio longe daqui. E é tipo 4 horas. Eu acho que eu vou voltar na hora que tem trânsito. Mas pelo menos na hora que eu for voltar para casa, eu já vou estar arrumada. Então a única coisa que eu vou fazer, eu vou comer alguma coisa e ligar a stream. Aí vai ser mais rápido. Então eu acho que no mais tarde, acho que umas 7 horas, eu ligo a stream. Eu não duvido que você abra a live na segunda. Cara, eu acho que provavelmente eu vou abrir a live na segunda. Até porque eu não streamei... Não, mentira, eu streamei na terça. Essa foi madrugada. Mas eu streamei pouco. Mas também porque eu quero jogar o Zelda e eu acho que tipo assim... Eu ligo a live tarde, tá ligado? Da noite. Se tipo, se o Daniel for streamar, eu ligo. Eu faço igual foi na terça-feira, saca? Que terça-feira a internet tinha caído, aí o Daniel ligou o cassino e eu liguei, era uma da manhã. Aí a gente ficou até umas 5. Acho que é de boa de fazer isso. Não, eu aviso no Discord, eu aviso. Obrigada com a Gomes Filo, 5 meses de setup. Seria muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Mais um mês. E aí eu... Mas eu não vou ligar uma hora da manhã, né? Tipo assim, eu... Sei lá, talvez eu ligo umas 10, 11, mas não é certeza. Se eu tiver de boa, eu ligo, porque eu tô bem suave esses dias. Eu tô sem espada, né? Bom alô. Mas eu não dou certeza, não. Se eu for streamar, eu aviso pra vocês. Aviso, sei lá, no Instagram, aviso no Discord também. Não tem baú? Não tem nada? Ah, tem um baú aqui. Mas ele é de madeira, eu achei que não é só uma caixa. Oi, Lili. Ah, eu não... Pensei aqui agora. Talvez eu não ligue a live na segunda, gente. Porque segunda-feira o Daniel vai resolver uns bagulho aí. E aí eu não sei se eu vou conseguir, mas eu aviso pra vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, mas... Né? A gente não pode contar só com o melhor. Quando você... Quando você vê caixa quebra, que normalmente tem flecha. Mas se eu quebrar a caixa, não vou coisar minha arma? Será que vale a pena depois de eu ter comprado as flechas todas? É, vai quebrar. Eu pego o outro porrete ali. Deixa eu ver se eu consigo... Oi, Maphs. Deixa eu ver se eu consigo juntar com algo legal aqui. Só tem isso, né? Ah! Agora vendo novamente o Zelda, vejo que a Mihui fez de tudo pra deixar o Genshin na cara do Zelda. Sim. Pior que veio um menino no meu Instagram falar que ele não conhecia Zelda. E ele só conhecia Genshin. E aí ele falou que... Que no grupo dele as pessoas também não conhecem Zelda. E o grupo dele tava zoando, dizendo que a Nintendo tava copiando o Genshin. E ele sabia que não era por causa da minha live. Ah, o machado? Entendi. Algum desenvolvedor do Genshin trabalhou no Breath of the Wild. Porra. Eu não faço ideia, velho. Assim. Não, não sei. Não sei. Não faço a mínima ideia. Não sei.